Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Leão. Pessoal, em primeiro lugar, peço desculpas, perdão a todos, pelo meu sumiço, pelo meu abastamento do canal. Passei alguns meses sem gravar, sem atender leituras particulares. Eu passei por alguns problemas de saúde emocional, financeiro, enfim, tudo o que vocês imaginarem. E eu estou conseguindo reagir, estou voltando às atividades, então peço paciência de vocês. Vamos lá, leitura. Leão, pessoal, fiquem somente com o que ressoar, o que fizer sentido na vida de vocês. Leão. E a roda gira, e aqui não é a roda da fortuna, é o mundo, tá? Um novo ciclo. Tem um encerramento de algo. Nossa, aqui mostra, ó, quatro de ouros tá invertido. Aqui fala de alguma situação a que vocês estavam apegados, não sei, vocês conseguem soltar aqui. Eu não sei o que vocês soltam, o que vocês desapegam, mas isso faz parte desse processo, tá? De encerramento e de começar esse novo ciclo, de começar esse novo. É uma vida nova pra muitos de vocês, é uma mudança grande. Pra muitos mudando de casa, cidade, país. Mudando de emprego. Ou uma mudança mesmo, assim, sabe quando você fala assim, ah, vou mudar tudo na minha vida. E é fácil, isso não é, mas a gente consegue, né? Consegue. Ó, e aquele mesmo quatro de ouros que eu tinha falado, ó, invertido. Vocês conseguem desapegar de algo aqui, tá? E que isso, a que vocês estavam apegados, é que fazia com que sua vida não andasse, tá? Vocês tiveram muita paciência aqui. Não sei por que ou pra que, mas vocês tiveram muita paciência pra esperar algo, né? Muitos de vocês ganham uma certa liberdade aqui, mostra se libertando de algo. Ó, um novo aqui. É o grande passo pro novo. Nossa, leão! Três de ouros. Não sei se pra muitos é trabalho. Um trabalho novo, um caminho novo, um lugar novo. Rainha de ouros. Gente, é um novo. Se, de repente, alguns de vocês estão esperando um novo trabalho, uma nova oportunidade, tá aqui. É o novo. Leão, vocês vão começar o novo. Se vocês já não estão começando, vocês vão começar. Vocês se libertam de algo que vocês estavam presos ou estavam te aprisionando de alguma coisa. De alguma maneira, vocês não conseguiam desapegar disso. Soltar, sabe? Abrir mão. Mas agora, vocês conseguiram. Sabe quando, às vezes... Gente, eu vou dar um exemplo, tá? Estou supondo, tá bom? Sabe quando, às vezes, a pessoa fica... Não é acomodada só, gente. É porque, de alguma maneira, depende daquele valor, tá acostumado, tá acostumado com lugar. Só que, assim, o lugar de trabalho, tá? Estou supondo que seja um... Porque, para aqui, para muita gente, não só porque é ouros, é ligado ao trabalho. Dependem daquele trabalho. Aquele trabalho é o que paga as contas, enfim. Só que, aquele trabalho é do S. Aquele trabalho suga. Aquele trabalho deixou vocês... Ou estava deixando vocês doentes, enfim. E aí, vocês conseguem, diante disso, abrir mão. Se libertar. De uma certa forma, vocês ganham a liberdade aqui. Só que, eu não sei se, por conta disso, dessa oportunidade que vocês abrem mão, tá? É porque vocês ganham, tá? Vocês têm uma nova oportunidade. Que vocês vão agarrar cunhas e dentes aqui. Cunhas e dentes mesmo. Ó. Deixa no passado o que é do passado. Para de se lamentar. Para de sentir o que seja, tá? De, ah, eu perdi, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Chega. Às vezes, a gente ganha no que a gente perde. Ó. Comemore. Porque, agora, vocês vão ter uma nova chance. Tá? É um novo caminho a ser trilhado aqui, ó. Coragem. Tá? Atitude. Aqui, mostra a força de vontade. Fala de rapidez também. Siga seus instintos, a sua intuição. Confie, tá? Nos seus talentos. Rei de paus. Não sei se essa pessoa tem alguma coisa a ver com essa oportunidade, tá? Que te é dado. Ó, um novo trabalho, né? Aliás, muito trabalho. Aqui fala sobre fazer coisas novas. Para muita gente, vocês vão ter que estudar também, tá? Que fala do conhecimento, sobre algo que se está fazendo. Que é o empenho, a dedicação, é o se dedicar a algo. Justiça. Algo sendo resolvido aqui. Nossa, Leão. Rainha de espadas. Alguém que, né? Que te ajuda a resolver, ó. Tá vendo? Ajuda. E o cavaleiro de paus. Siga adiante. Então, aqui, Leão. Algo é oferecido a vocês. Por direito, por reconhecimento, que seja por justiça. Mas, aqui, algo é oferecido a vocês. Tem um ganho, tá? De uma certa maneira, para alguns, pode até ser um ganho material, tá? Um dinheiro que vocês estavam esperando, ou que vocês recebem, que vocês não estavam esperando. Um direito de vocês, tá? Posso falar assim. Algo que é de direito de vocês. Mas, Leão. O mais importante aqui é que vocês conseguem a sua liberdade, se libertar de algo, tá? E vocês têm uma nova oportunidade. Vocês começam algo novo aqui, tá? Pra muitos, eu vejo que seja um trabalho novo, tá? Não é um projeto. Começam a trabalhar em um lugar novo. É um novo trabalho pra vocês. Que isso é muito bom. Porque aqui vocês se libertam. E, assim, a libertação é porque algo aqui não tava legal, né? Pra vocês se libertarem de algo. E algo aqui de direito, né? Que é direito de vocês, vocês recebem. A proposta, tá vendo? A solução, a saída. Algo que te deixa muito feliz. Ah, pra muita gente, pode falar de uma ação na justiça que vocês recebem? Alguns casos, pode significar isso sim, tá? Um direito de vocês, vocês recebem algo que é de direito de vocês. Mas, pra muita gente aqui, é um trabalho. Que vocês saem de um trabalho, não sei. Ou de uma situação que tava te... Como eu vou falar? Que não tava te favorecendo, né? Que vocês estavam aqui há muito tempo esperando. E agora, chega uma grande oportunidade onde vocês começam algo novo. Algo que tá no seu caminho, que tá chegando. Ou que já chegou pra muita gente aqui. Ó, um novo caminho. Um novo caminho. Uma nova vida. Acaba uma situação difícil, tá? Desgastante. Onde vocês tiveram muitas perdas. Pra muitos aqui. E agora, vocês começam uma vida nova. Aqui fala de problemas, de situações difíceis que vocês estão resolvendo. De um problema, né? Que vocês estão resolvendo, ó. E vocês conseguem sair dessa situação pra ter segurança. Aqui fala de coisas novas, pessoas novas. É... As situações novas. Algo que te traz segurança. De novo. Estabilidade. Hum... Ó. Vocês saindo dessa situação que tava te... É... Te aprisionando. E aqui fala muito sobre vocês confiarem em vocês. Acreditarem em vocês. Porque aqui vocês saem... Se a situação tava tão difícil assim, vocês saem machucados. Desgastados. Receosos. Né? Mas assim, confia. Tá? Confia. As coisas... As coisas... É como... A gente diz, né? O pior já passou. Então... Se vocês aguentaram, resistiram a tanta coisa aqui... É como se agora começassem a vir coisas novas. Realmente coisas... É... Benéficas, né? Ó. Mensagem. Algo chegando. Alguma coisa que vai começar. Né? Que vai acontecer. Ó. O sol. Um novo ciclo. Novas oportunidades. Um novo trabalho. Nova parceria. Eu não sinto que seja algo romântico, tá? Muita gente pode falar assim... Ah, mas é algo romântico. Ok. Alguns casos. Mas eu sinto mais algo material, tá? Referente ao trabalho, ao financeiro, ao material. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Ó. E aí?